Oi gente, eu queria pedir pra vocês que vocês compartilhassem esse vídeo pra falar sobre esse cara que entrou no meu Facebook, a gente conversava, ele mandava várias coisas pra mim no momento a gente conversava coisas boas, mas depois ele começou a falar a proposta de serviço que eu queria muito trabalhar fora, quando eu perguntei pra ele a proposta, era prostituição e eu não aceitei foi o momento que ele começou a me ameaçar, ameaçar a minha família, onde tudo aconteceu com as minhas fotos íntimas que ele já mandou pra várias pessoas aqui em balsas, e eu quero alertar vocês, que vocês tomem muito cuidado com esse cara esse cara ele entra com um papo muito bonito, depois ele vem amedrontando, vai hackear o celular de vocês, ele faz o que ele quer aí eu quero pedir pros pais, pras mães, as meninas, as mulheres, tomar cuidado com esse cara porque eu caí nesse golpe, e vocês, evitar que vocês caiam também